Faz que desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta coisa pra dizer Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir E é desse jeito que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê E o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim, ou pra você, melhor pra mim E amanhã, que sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Quando se ama a gente finge que não vê E o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim, ou pra você, melhor pra mim E amanhã, que sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã talvez Amanhã talvez Legenda por Sônia Ruberti Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Estou vivendo a fingir As vezes me pergunto porquê Quando você volta é insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus passos, passos pra não ir Coração partindo, lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselha que eu procure o outro amor e siga em frente E sempre tenho que esperar E sempre tenho que esperar Paciente Não permito um outro Tô cantando em ti Renúncia a esse amor Renúncia a esse amor Que só te fez chorar Nunca é de teu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada Ai, é só um dos dois Quando você volta é insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partindo Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Me diz o que faço De você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Eu não quero mais compartilhar seus lábios Eu não quero mais compartilhar seus lábios Eu não quero mais compartilhar seus lábios Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Hoje eu sei que não Sou mais feliz Sou mais feliz Eu não sei viver Sem aquele amor Ou, 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 ou Riando sozinho Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir De mim Só vou amar até o fim Isso é imortal, o meu amor Então recomece, usar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal, o meu amor Então recomece, usar um pouco mais Então vamos viver um sonho a mais Eu só quero você, não vou querer ninguém jamais Isso é imortal Não é amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim, não sente amor por mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim, não sente amor Me fere e me risca de amor Foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim não Você estava mentindo Você estava mentindo Foge, não me alimenta Foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Você vem Você vem sabe Preciso desse amor A tua ausência Está doendo em mim, vamos voltar De novo aos sonhos, já não há mais Seus beijos, seu olhar Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Te amo, sempre te amei Não te esqueci Te amo, sempre te amei Preciso desse amor Um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais aqui Vem aquecer a nossa cama Assim não dá Preciso desse amor Não me deixe mais A tua ausência por Deus no mar Vem me fazer feliz Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Eu te amo, sempre te amei Não te esqueci Não te esqueci Não te amo Sempre te amei Preciso desse amor Um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais aqui Eu te amo, sempre te amei Eu te amo, sempre te amei Tanto que eu te amei Eu te amo, sempre te amei Eu te amo, sempre te amei Fala pra mim Não te amo, sempre te amei Não te amo, sempre te amei Então me diz por que você não vê Você não vê E esse coração Sofre e diz que não Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá Não, me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não, não vá Não, não vá embora Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Eu só sei que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá Não vá embora não Não, não vá Não, não vá 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 Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim, me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade você tá doendo em mim Toma conta de mim, me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Mereço Pelo amor daquele amor que já fui teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello Liga outra vez pra me dizer E não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz O que foi que eu te fiz Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já fui teu Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello Liga outra vez pra me dizer Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Afegou, não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Eu não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, cumprimentas Sem ninguém Sem ninguém numa ilha Foi você quem me escolheu Quando entrou no meu mar Afegou, não quis saber Atragou no meu cais E agora quer me deixar Eu não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, cumprimentas Sem ninguém Sem ninguém numa ilhação Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar